Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos lá para a nossa primeira aula da semana. Hoje, pessoal, vou aqui colocar uma coisinha básica no slide, só para relembrar o que nós vimos na aula anterior, na semana passada, para depois nós irmos para, no caso, aplicando conhecimentos do livro, certo? Então vamos lá, somente para relembrar uma coisinha aqui do slide para que vocês não esqueçam nunca mais. Vamos lá. Pronto. Bom, resolvi, antes de fazer a atividade, relembrar isso daqui, porque eu achei bastante importante, certo? Então, um instantinho. Pronto. Bom, hoje nós vamos fazer a atividade que trata justamente desse assunto. Então, antes eu achei de bom tom relembrar esse exemplo, certo? Para que a gente, na hora que fôssemos, que nós fôssemos fazer a atividade, lembrássemos justamente disso aqui, que é uma forma prática, para que vocês lembrem e nunca mais esqueçam, certo? Estou repetitiva? Estou. Mas, vamos lá, né? Bom, a relação entre a questão do locutor, interlocutor, mensagem, referente, canal, código, lença e tudo, vamos ver como é, né? Vamos relembrar o exemplo da semana passada, né? Em uma aula expositiva, ministrada por uma professora de língua portuguesa sobre os elementos da comunicação, certo? Que é a atividade que nós vamos fazer hoje. Então, vamos lá. A locutora seria a professora, né? No caso, eu seria a locutora, certo? Os interlocutores seriam os estudantes, os interlocutores seriam vocês, certo? A mensagem seria o texto verbal, oral, elaborado pela professora em seu ato de fala, ou seja, esta aula que eu estou dando é a mensagem que eu estou passando para vocês, certo? Através da minha fala, né? Texto verbal, oral, certo, gente? O referente seriam os elementos da comunicação, o assunto da fala, no caso, né? Elementos da comunicação. O canal seria a minha voz, né, gente? Impulsionada pelo ar que entra e sai de meus pulmões, utilizando também, né, do meu aparelho fonador, que é a minha boca, aparelho fonador, por onde sai o som da minha voz, não é isso? E o código seria a língua portuguesa, certo? Eu achei por bem voltar esse exemplo para que facilitasse agora na hora da nossa atividade, ok? Agora vamos para o livro, página 24. Abra o livro na página 24 e vamos para aplicando conhecimentos, não é? Vamos fazer a atividade aplicando conhecimentos. Vamos lá, juntinho comigo, ok? Leia esta tirinha. Querido filho, deixe um queijo no chão, mamãe. Isso é o pensamento do rato, veja onde é aquele chão. Está em cima da máquina de datilografar, né? Talvez isso não tenha, não seja do tempo de vocês, né, gente? Vocês já chegaram na época do computador. Máquina de datilografar, acho que vocês não conhecem, né? Então, vamos lá. Aí, a interrogaçãozinha, né, na cabecinha do filho, e aí ele tenta ler o bilhete que o rato deixou, só que aí, né, vai a mensagem do rato. Esqueci que não sei escrever. É, gente, né? Vamos lá ver o restante agora, as questões sobre essa tirinha. Responda. A. Por que não foi possível ao garoto ler a mensagem do bilhete? O que será que o garoto não conseguiu ler a mensagem do bilhete, né? O rato até respondeu aí, né, gente? Vamos lá. B. O que seria preciso para o rato, para que o rato conseguisse se comunicar com o garoto? Gente, para que a gente consiga se comunicar, o que é preciso, né? Então, o que seria preciso para que o rato se comunicasse com o garoto? Não é? B. O que seria preciso? O. Já li essa. Vamos lá. Segunda questão. Ô, carinho. Segunda questão, carinho. Vamos lá. Observe a situação de comunicação a seguir. Bom, aí tem, no caso, uma placa, né? Essa placa, o que é que ela está dizendo aqui? Dá muito bem para a gente entender que aqui é proibido pescar, né, gente? E nessa outra placa, no caso, a gente está vendo aqui que é para lugar reservado para cadeirantes, não é isso? Esse lugar aqui, no caso, esse símbolo de cadeirante aqui, esse é um símbolo universal, certo? A questão do proibido pescar aí deve ser também, mas eu tenho certeza que o do cadeirante, ele é um símbolo universal, ok? Vamos lá. Letra A. Identifique se a linguagem utilizada nessas duas situações é verbal ou não verbal. Quais mensagens são comunicadas? Bom, gente, linguagem verbal, vocês sabem que é a linguagem escrita ou falada, não é isso? A linguagem não verbal é a linguagem que é feita por imagens, gestos, mímicas, não é isso? Essa é a linguagem não verbal. Já a junção da linguagem verbal com a não verbal, essa se dá o nome de linguagem mista, não é isso? Que foi o que eu disse a vocês, né? Alguns autores deixam, dão o nome de multossemiótica, de híbrida e outros nomes mais, certo? Mas o que é que eu quero que vocês ponham na cabeça aqui é a junção da linguagem verbal com a não verbal se dá o nome de linguagem mista, ok? Para não ficar muito complicado para vocês, usem sempre isso. Vamos lá, né? Bom, B, o que foi preciso para que você compreendesse essas imagens? E aí, gente? Essas respostas aqui, viu? Caprichem, vocês sabem de tudo. Vamos lá, terceira questão. Leia esses quadrinhos de suriá. Aí, no caso, no quadro tem ABC maiúsculo e ABC minúsculo. Vamos lá. Ensinei o carro selvagem a ler e escrever, tio Flip, no outro quadrinho. Finalmente, vamos saber o que significa aquela buzinação toda. E aí, quando o carro vai escrever, né? Ele faz o quê? Alguém sabe me dizer qual é o nome que se dá a esse tipo de coisa? Olha, hein, gente? Quando a gente quer representar algum tipo de barulho por meio de palavras, como é que se dá o nome disso, hein? Alguém lembra? Bom, como a gente não pode se comunicar, né? Então, eu vou dizer, né? O nome disso é onomatopeia, certo? Quando a gente quer representar algum som, né? Algum barulho, alguma coisa assim, por meio de palavras, o nome disso é onomatopeia, ok? E vamos lá. De acordo com a história, qual era a intenção de Surya ao ensinar a leitura e escrita ao carro selvagem? Né? Veja aí, por meio desses quadrinhos dá pra você saber qual era a intenção dele, certo? Bem, depois de ensinar a linguagem verbal ao carro, ou depois de ensinar a linguagem verbal ao carro, Surya conseguiu se comunicar com ele? Explique. E aí, gente, ela atingiu o objetivo? Ela conseguiu se comunicar com ele? Vamos lá, respondam aí, ok? Ok? Quarta questão, agora leia outra tirinha de Gonçalves. Tadinha, deve estar com um frio danado aí em cima. Isso a vovózinha falando, né? No outro quadrinho. A vovó ficou louca? Ela disse que é um cachecol, né? Mas eles não sabem pra quem é. Eles não sabem pra quem é que a vovó está fazendo cachecol. Eles não têm a menor ideia, né? Ela sabe, mas ela não disse nada a eles. Vamos às questões. A. Por que as crianças não compreenderam a atitude da avó, apesar de ela dizer que está fazendo um cachecol? B. O que ocasionou a falta de compreensão da mensagem por parte dos netos? E aí, acabei dizendo, de certa forma, na hora que a gente estava conversando aqui. C. De que maneira o mal-entendido poderia ser desse feito? Vamos ver, né? Exatamente. 25, 26 e 27. Continua nosso exercício. 5. Nessa história em quadrinhos, Zezo, o menino mais maior humorado do mundo, é o personagem principal. Vamos lá. Zezo, né? Ele só está se comunicando com a gente através de bilhetinhos. Aí, no caso, Zezo escrevendo. Vamos lá. Pelo menos agora ele está se comunicando com a gente. Aí, Zezo vai e entrega o bilhetinho aos pais. E aí, qual é a reação dos pais quando ele escreve somente no bilhetinho BFF? Vamos lá. Letra A. Quem faz a primeira enunciação? Ou seja, a quem pertence à primeira mensagem? Quem é que fala primeiro nessa tirinha? B. Quem é o interlocutor da pessoa que faz a primeira enunciação? Então, gente, interlocutor. Quem é o interlocutor? Se é, no caso, aqui tem. Quem faz a primeira enunciação? Ou seja, para quem pertence à primeira mensagem. Agora, quem é que ouve a primeira mensagem? Quem é o interlocutor da pessoa que faz a primeira enunciação? Z. Qual é o conteúdo da mensagem do bilhete de Zezo? O que é que ele escreveu no bilhete? D. O autor do bilhete utilizou a linguagem verbal ou a não verbal? A linguagem escrita, né? Ou falada, que é a linguagem verbal. Ou, no caso, ele utilizou gestos, mímicas, que é a linguagem imagem, né? Que é a linguagem não verbal. Qual foi a linguagem utilizada? É. Em que contexto ou situação, a comunicação ocorreu? Em qual foi a situação que essa comunicação entre Zezo e os pais ocorreu? F. Explica o efeito do humor gerado na história em quadrinhos. Bom, vocês vão explicar, né? O efeito do humor. O que foi que causou o humor? O que foi que deixou essa filhinha engraçada? Qual foi a situação? Certo? Vamos lá. Seis. Leia a chá, já seguia observando atentamente os elementos verbais e não verbais que acompanham, né? Que acompanham, que acompanham. Ô, meu Deus. Vamos lá. Pegar ônibus em Natal é fogo, né? Você tá vendo que o homem tá aqui arrumadinho, olhando pro relógio, né? E o outro tá aqui esperando, nem me fale, né? Todos dois no ponto de ônibus. E aí vocês estão percebendo também que o ônibus tá ali dobrando, né? Pegando fogo, né? Vamos lá. As perguntas pra vocês entenderem o que é que tá ocorrendo aqui, certo? Lembrando que aqui vocês têm que interpretar a linguagem verbal e a não verbal juntas pra que vocês entendam o contexto, ok? Vamos lá. Letra A da sexta questão. Qual é a palavra empregada com duplo sentido na chá? Qual é a palavra que tá sendo usada com duplo sentido? Ou seja, dois significados diferentes, né? Cada homem tá usando ela com um significado diferente. Bem, observa o personagem que olha o relógio e responda. Qual é a intenção desse personagem ao empregar a palavra fogo? Qual é a intenção dele, né? Do que tá com o relógio? Que é diferente da intenção do outro. Agora vamos ver. O que podemos deduzir é observar sua fala e sua atitude. Agora a letra C. Em que sentido essa fala foi interpretada pelo outro personagem? Pelo que tá com a bolsinha de lixa? Como ela foi interpretada? A fala do que tá com o relógio. D. Que elemento não verbal contribuiu para a interpretação da palavra em sentido literal? Ou seja, no sentido real dela. Quando a gente fala sentido literal, a gente tá dizendo no sentido real da palavra. Quando a gente diz sentido figurado, né? É um outro sentido. O sentido que não é o real da palavra, né? Sentido figurado é um sentido conotativo. É um sentido diferente daquilo que tem no dicionário. Certo, gente? Diferente do sentido literal, do sentido real. Vamos lá. É. Por que os personagens compreendem a situação de forma diferente? F. Levante uma hipótese. Qual pode ter sido o contexto da publicação dessa charge? E aí, gente? Vocês vão responder qual pode ter sido o contexto, a situação que fez ocorrer a publicação dessa charge, né? Sabem que esse tipo de publicação, né? De certa forma, tem a questão da ironia, né? A crítica, né? Isso daí vocês percebem lendo a charge, né? Isso, então... Em que contexto essa publicação pode ter sido feita, né? Bom, pessoal. Nossa atividade fica por aqui. Mas é a nossa primeira aula da semana. Já, já, né? Queremos mais, ok? Tá bom. Perder o costume, né? Sempre digo, né? Pra vocês se cuidarem, usarem máscara, cuidarem de vocês e cuidarem das pessoas que vocês amam, certo? Lembrando que qualquer dúvida, os professores estarão sempre à disposição, ok? Vamos pra nossa despedida virtual, né? Um abraço apertado. Um beijo no coração e até a próxima, pessoal. Fé em Deus.